E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Samu, e hoje eu vou tá trazendo um vídeo de Ace of Spades. O Acey tá em promoção na Steam. Ele tá por... Se eu não me engano ele tá saindo por... 8 dólares? 8 reais quer dizer. Ih, tá um tiroteio do cacete aqui. É a primeira vez que eu tô jogando esse jogo desde quando saiu essa nova versão dele. Se eu jogava a versão antiga dele, que... É um dos jogos de... Se não o jogo de mais sucesso no canal, né? Um vídeo que o Rylon fez. E outro que o Philo fez, tiveram muitos acessos mesmo. E é um jogo muito divertido, assim, de... Em questão de poder misturar esses itens. É... Misturar essa questão de construção e de... E de FPS. Apesar de eu achar que ultimamente ele tá bem mais FPS do que construção. Desde o outro Acey, eu só jogo de... De... Sniper, né? Então... Vamos testar uma classe diferente aqui. Hum... Não quero jogar de comando. Vou jogar de minerador. Vou jogar de piloto, vai. Eu não sei nem que porra que é essa aqui. Vamos selecionar assim mesmo. Bora lá, então. Eu me matei. Tô menos um de pontuação. Isso é ruim. Mas vamos lá. Hum... Eu não sei se nessa versão nova tem como instalar skin, essas coisas assim. Mas eu vou dar uma pesquisada e se tiver... Eu... Eu mostro pra vocês como é que... Como é que funciona isso. Porque eu acho que eu vi um gatinho. Como é que... Eu matei? Ah, que sacanagem. Tem um filho da maioria. É, o carinha de sniper, ele matou ele. Cacete. Ó, gostei desse esqueminha aqui, hein? Se eu tivesse com a minha sniper, eu tinha que comer o cu, sua filha da puta. Mas vamos lá. Eu não tenho entendendo merda nenhuma o que que é pra fazer aqui. Vamos lá. Pronto, passei aqui. Que porra é isso, meu amigo? Eita porra. O que que me aconteceu aqui? Jesus. Cara, eu sou um aviãozinho, mano. Eu tenho um aviãozinho nas costas. Eu sou foda, mano. Bala, bala, bala. Eu acho que eu preciso de bala. Eu gosto de desperdiçar bala. Eu tenho que ficar aqui defendendo, é isso? Puta que pariu. As bombas, velho. Eles estão atirando, mano. Eu vou sair daqui, ficar aqui assim. Como eu sou cagão. Olha, posso colocar isso. Isso serve pra alguma coisa? Que legal. Ela acusa onde é que o caninha tá. Nossa, galera. Altas tretas aqui, mano. Eu tô... Zero. Tô jogando muito bem. Eu não tô nem ajudando, nem atrapalhando o time. Eu tô... Só ocupando espaço no mapa, só. Eu matei? Eu matei? Ha! Agora eu não sei se fui eu ou se foi minha shotgun, né? Minha shotgun, não. Minha... Centrigan. Tem uma Centrigan? Que porra é essa? Alguém poderia me dizer? Coloca as paredes aqui, velho. Pronto. Fechei tudo. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas eu tô fechando os bagulho. Ninguém entra. Tudo fechado. Eu sei que o time azul tá tomando um couro, velho. Porque você sabe quando eu tô no time. O papel é outro, né? Eu jogo muito. Cacete, eu vou morrer! Vamos fazer uma rota de fuga aqui. Eu vi que ali tem um negocinho de vida. Se eu conseguir chegar nele... Não tem mais nenhum tiro. Ah! Que porra é essa? Acho que é uma bomba. É, eu achei certo. O que que é isso? É uma shot? Uma... Arma do capeta? Aquelas bagulho lá aqui. Aqueles negócios do réu lá que a gente dá um tiro em... Não pode com tudo? O que que tá acontecendo aqui, velho? Parece que tem uns sniper aqui. Ah, tá entendido agora. Vamos tentar de novo. Ou é ou não. Ou a gente pode morrer também. Temos essa grande opção? Eu posso dar a opção de morrer. Agora eu sou os comandos mesmo. Agora eu sou os comandos. Matar todo mundo. Ai, cacete! O que que tá acontecendo aqui, Jesus? Meu Deus do céu! Então, pessoal. Esse vídeo ficando por aqui. Depois de um bom tempo sem fazer vídeo... É... É isso que dá pra fazer, né? Então é isso, galera. Valeu. Falou. E um abraço. E eu fui!